Dentro pista, nunca tá despista, não tem que agilizar, dentro lisa, yo E que as vidas anta chuva, pista sim, um dia em filme, filme porno Entrevista acima, jornalista, 35 firme, muito louco Dia a dia é muito pica-pica, meca-pica-pica de comboio Dentro pista, nunca tá despista, não tem que agilizar, dentro lisa, yo E que as vidas anta chuva, pista sim, um dia em filme, filme porno Entrevista acima, jornalista, 35 firme, muito louco Dia a dia é muito pica-pica, meca-pica-pica de comboio, dentro treff Já que tem espaço pa wax, nós é com amigos Mas sim, amigos, não tá polvo, tá bade acima, dep Não bate a gira, niggas, sim, my next We killing niggas, really, really fast, então vai pra fila, já no preço e gas Let go, let go, let go, let go O G-Meku, Flap, bicho, guess it Kill a D-B, Flap, bicho, next Prima 30, se quer fucking shit Move bitch, shima, luda, Chris Net, chapala, xuxu, chucky RK, PT, K, K, G Toda a bostala, sim, um pa aqui Tapa, tava sonha, niggas, Willie D Comigo, que papo de curioso, não me cansa fast, mas tá furioso Ata bus com bela, manca, piramos Ata da paulada, trinque, quebra-goso Então cus, 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 riba, mãe De marca bala, 35, contra strike Deixa a bomba acima, dinamite Bopo de benz, tá pronto pra fight, nigga K, P, riba batida, nós inimigos é suicida Chonto na cabeça, camisa, tampado com o rosto, vida é fodida Mas se mexe, tá na curida Baixo luz de lua, sem espiga Talibã, King Clan Talibã, King Clan, killa, killa, mas vida é fodida Se segue escorre, é que nós que te limpas Alguém bem morre, cago, tem que te vinga Te busca sorte, meca, creca, patiga Se lafe, bich, torre, ventre, vagina Pegas, mitch, não sabe, per liquida AK-47, dispara, tiras, cadado a vida Que é pra ouvir mentiras, paca a policia Killa, 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 killa De criado, pene, gila Cada papa chupa pijis, criado, pene, vida Quem diria? Demo, não está sick, sou damn sick DMC, sagalha zia Demo e sou big, tem que kill, bitch Já está fazendo punta ria 35, é 30, 30, 30, 35, venha firma É 35, é 30, 30, 30, 35, vem família Shit, shit, shit Yo, killa, 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 killa Jamani, killa, killa, oi Já na papa chupa